Posso brincar-te, posso deixando Tem que descer na olaria de Deus Pra ser vaso, tem que ser barco Tem que descer na olaria de Deus Quero ser um vaso, deixa Deus te voltar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco Pra queimar, o goleiro está aqui Já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Deus Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Quero ser um vaso, deixa Deus te voltar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou a trabalhar Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Tem que descer na olaria de Jeová Quer ser um vaso, deixa Deus te voltar Desce a casa do oleiro, deixa Deus trabalhar Deus pega o barco, amassa o barco, volta o barco pra queimar O goleiro está aqui, já começou a trabalhar Tem que descer na olaria, deixa Deus te voltar Tem que descer na olaria de Jeová Pela mareda de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, sinta o fogo de tocar Pela mareda de fogo, neste lugar É o fogo do espírito, ele vai te renovar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar É o poder de Deus, sinta o fogo de queimar Receba, receba, receba aí, sinta ele te encher Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, veja ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, veja ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, veja ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba, 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 receba aí, é o homem de branco que está neste lugar Receba, 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 receba aí, sinta ele te encher Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, veja ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, veja ele transportar Não falava em línguas, hoje vai falar O fogo está vazio, veja ele transportar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção e comece a glorificar Receba, 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 receba aí, sinta ele te encher Receba, receba, receba aí, sinta este poder Receba, receba, receba aí, veja ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo Ele vai operar E toda enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa, irmão Para o problema difícil, ele é a solução Quebra, quebra todos os braços Quebra, todos os braços, tira a murmuração Como este barão de fogo, ninguém brinca, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Ele representa a vara de arão A arca do concerto e o cabelo de sanção O poder e a força estão em suas mãos Ele é o quarto homem da fornalha, meu irmão Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este barão, barão de fogo dentro da congregação O poder e a força estão em suas mãos O poder e a força estão em suas mãos Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Entra no mistério, deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce, o João vai estar renovando O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce, o João vai estar renovando Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se inscreva no canal. 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 Moisés Se inscreva no canal. 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 Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo Eliseu pediu adeus porção dobrada Elias falou coisa dura, pediste Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus lhe atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Eliseu pediu adeus porção dobrada, Elias falou coisa dura, pedisse de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias, quando Elias foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar, entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele, quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias e receba um som de Eliseu Música 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 Música